Olá, lindeza! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês meu marido que não para de tirar a mão do volante e fazer palhaçada enquanto eu tô dirigindo. E se eu morrer, esse vídeo não vai aparecer. Mas se o vídeo aparecer no YouTube é porque eu não morri. Então, a gente tá viajando agora. A gente tá indo pra Las Vegas. E eu vou mostrar tudo pra vocês o que vai acontecer nessa road trip. Então, antes disso, não se esqueça de se inscrever nesse canal, dar um like nesse vídeo, porque aqui a famelazinha vai gravar tudinho, tudinho. Então, eu tô merecendo esse like e esse compartilhamento. E agora, bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Bom, assim é a estrada. Saindo de Utah, indo pra Las Vegas. Cheio dessas montanhas lindas e tudo mais. E aqui, já chegando em Las Vegas. Ali dá pra ver a roda gigante, os prédios, os hotéis famosos. Chegamos no Cidra Palance. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês. Aqui na entrada, ó. É só cassino, né? Dentro do hotel e os restaurantes. Aí, tu pode ver. É muito legal, gente. Aqui, olha que lindo. Esses lustres. Ai, é muito, muito fancy. Chegamos no nosso hotel. Tô aqui no quarto já. A gente tá no Cesar Palace. E eu vou fazer um tour pra vocês do nosso hotel. Quer dizer, do nosso quarto. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha que tudo. Aqui, ó. Tem um sofazinho. Uma poltrona. Um janelão. Um baile de um espelho aqui. Olha que lindo. A cama. Tem um espelho ali também. Aí, aqui. Aqui dentro tem a geladeira. Depois, olha. Mostro pra vocês. Aqui já tem mais um espelhão. E aqui é o banheiro. Olha que legal esse banheiro. Olha que chique. Aqui é o chuveirão. Banheiro. Aqui é a privada. O maritali fazendo xixi com o pão. E aqui é o closet. Olha. E quando tu entra no quarto, assim, ó. Agora a gente vai bater perna. Olha que legal. Já saindo aqui direto no cassino. Gente, é muito chique isso aí. Eu não estou muito acostumada. Já fui a terceira vez pra Vegas ainda. Não estou acostumada. Olha só. Olha só nos hotéis mais. Não. Acho que todos os hotéis de Vegas são muito chiques. Muito lindos. E olha que linda. Essa réplica da fonte de Roma, gente. Isso também é do Hotel Cesar Palace. Fica ali fora. Muito lindo, né? E agora a gente chegou aqui no Venetia. E a gente vai jantar com a minha família. Como era o aniversário do meu cunhado. E a gente pegou ostras. Muito gostosas, por sinal. E aqui estão as gente lindas. A gente experimentou essas duas massas. Estavam tudo deliciosos. Deliciosos de deixar o endereço aqui embaixo. E aqui é a Venetia. A frente do hotel, né? Venetia de noite. Muito, muito lindo, gente. Olha só. Bom, aqui do lado tem esse hotel. Que é o Mirage. E aqui tem o show do Vulcano. Que é o show de fogos. Então a gente está esperando aqui. E daqui a pouco vai começar. Olha só. Ali, ó. Já está aparecendo os fogos. Que, gente, esse show tem que estar no itinerário de vocês. As crianças vão pirar. E é gratuito, né? Está ali, só chegar e assistir. Esse show é só de noite. E tem uma plaquinha com os horários ali. Mas olha só. Vai aparecer aqui, ó. Ele demora um pouquinho. Tem toda a tensão. Vou aumentar o som aqui para vocês ouvirem. Ele demora um pouquinho. E aí, ó. Então, o show, eu acho que ele é uns 30 minutos, 10 minutos, eu não sei quantos, vários minutos, né, com o show de fogos, é muito demais, e não pode voltar no itinerário de vocês. E depois do show, então, a gente vai pra caminha, e amanhã a gente vai passear muito mais. Bom dia, gente, segundo dia em Vegas, vamos lá tomar nosso cafezão. Chegamos aqui na bakery, Carlos Bakery, e olha só, gente, muitas delícias aqui, é muito difícil de escolher o que a gente vai levar de tão gostoso que é. Bom dia, tomando um cafezinho do Carlos, com essa vista linda de Venetia. Ainda em Venetia, olha esse teto, gente, que coisa mais linda, os detalhes desse hotel. Agora a gente vai pra piscina, essa aqui é a piscina do hotel Venetia, olha só que chique, gente. Hora das meninas e Harry, vou pra piscina, vou pra piscina aqui do Venetia, piscina! Aqui na entrada já tem ali um bar, né, pra gente continuar bebendo na piscina. Olha que legal essas piscinas. Cada hotel tem em torno de 5 a 7 piscinas, gente, uma mais chique que a outra. Bom, agora é a hora do almoço brunch, brunch é o almoço da, lanche da tarde. A gente veio aqui no Hotel Wynn, olha que lindo esse hotel, gente. E a gente veio no buffet do Wynn, que é pra comer até não querer mais. Vou mostrar o buffetzão pra vocês, gente, é muitos pratos, todos os tipos. Tudo isso aqui, ó, é buffet de comida, todos os tipos. Olha o tamanho desse lugar, vai até lá o final. E aqui, ó, mais... Vou mostrar um pouco de cada comida, sem interromper as pessoas que estão querendo pegar comida também, né? Olha essas delícias. Aqui, ó, batata frita com carne, pãozinhos, mais carnes deliciosas. Olha aí, alguns legumes assados. E aqui tem sushi! Ai, que delícia! Olha só esses frutos do mar, gente. E não podia faltar os doces, são duas ilhas de doce, gente. Olha quanto doce! É isso, gente, muitos, muitos, muitos doces. Uma delícia, a gente provou uns seis doces diferentes. Tem muita coisa boa nesse buffet, não pode faltar no roteiro de vocês. E agora, a gente vai lá para outro hotel. Chegamos aqui no Cidra Palace. Olha os detalhes desse hotel, que lindo! A gente vai agora para a piscina, aproveitar a piscina do Cidra Palace. Esses são os momentos que eu esqueço, que já fui pobre um dia. Tô brincando, eu lembro cada minuto e valorizo muito estar aqui aproveitando esses momentos. Bom, depois desse banho de piscina maravilhoso, a gente vai agora ver os flamingos. Aí dentro do Hotel Flamingo, tu consegue ver os flamingos de verdade, gente. Olha que legal! E daí tu vê, eles estão ainda mais fofas do mundo, muito rosinhas. E esse tem um jardim muito lindo, tem outros bichinhos também que tu pode ver ali dentro. E uns bar ali do outro lado. E depois daqui, tu consegue entrar ali. Daí tá acontecendo um casamento, a gente não pôde ver muita coisa, mas a gente viu todos esses bichos lindos, maravilhosos. E depois daqui a gente vai para o Bellagio, ver o jardim do Bellagio. E agora a gente vai parar aqui no Bellagio para ver esse jardim lindo deles dentro do hotel, gente. Olha que perfeição! O artista que fez isso é muito talentoso, é muito lindo. E também é outro efeito gratuito que tu pode participar. Agora a hora do alimento. A gente veio aqui no Black Tap e olha que lugar lindo. Aquele hambúrguer tá uma delícia. E a gente veio pegar também o famoso milkshake enorme, que assim, dá para duas pessoas comer e ainda sobra. Bom, gente, muito delicioso. Mais um lugar que vocês precisam colocar no roteiro de vocês. É esse Black Tap com esses milkshakes enormes. Depois daqui a gente vai ter que bater muita perna. Para queimar essas calorias? Vamos para Paris, gente. Olha que lindo! Então, em Vegas tem essa torre de Paris, né? Do Hotel Paris. Que brilha a cada 30 minutos da noite. E é muito, muito lindo. Tem que ir para conhecer, é muito romântico. Fica na frente do Bellagio, ainda tem um show de águas. Assim, ó, incrível. Depois daqui, nesse lugar romântico, a gente vai para a caminha para amanhã aproveitar muito mais. Bora lá! Bom dia, gente. Terceiro dia em Vegas. Agora a gente vai para o Black Tap de novo, porque a gente adorou esse lugar, o hambúrguer e o milkshake. E agora a gente vai comer em família. Bom, peguei mais um hambúrguer enorme. Olha só que delícia. Com bastante queijo no topo, mole, derretido. E a gente dividiu, é claro, porque é muita coisa. Meu marido pegou o drink e eu peguei o milkshake enorme de novo. E a entrada do Veneto de novo. Mas agora de dia, olha que coisa mais linda. Rendeu várias fotos maravilhosas. E bora bater perna de novo. Vamos para mais uma parte de Vegas que eu amo. Eu adoro essa rua onde tem a High Roller. E tem várias comidinhas deliciosas na volta. E a gente vai conhecer essa loja aqui, que é a I Love Sugar. E a gente vai tomar um martini de doces, de gulosemas. Olha só que demais. A gente vai para o segundo andar da loja, onde tem esses martinis gigantes. A gente pediu esse, que estava uma delícia, mas muito grande. A gente tem que dividir. E fica no segundo andar da loja. E agora a gente vai para outra parte de Vegas. Bora lá. A gente foi parar nesse castelo, que é o Hotel Excalibur. E tem essa vista maravilhosa. Rende muitas fotos. Vocês têm que ir lá para tirar umas fotos bem princesas na frente. E agora a hora do alimento. E agora a gente vai caminhando até o restaurante. Gente, a gente veio aqui no Giordano comer a famosa tip pizza. Vou mostrar aqui um vídeo para vocês. Olha que delícia isso. Super recomendo. Eu vou deixar a informação aqui embaixo. Olha o tamanho dessa pizza. Ela é uma pizza pequena. A gente pegou o sabor Chicago. E olha o recheio dessa pizza, gente. É muito, muito, muito bom. Vocês têm que experimentar. A gente ficou super satisfeito com uma pizza. E essa, ainda mais sendo pequena. Nem parece ser pequena, né? Imagina as grandes. Depois de super se alimentar aqui, a gente vai para o cassino jogar um pouquinho. A gente veio nesse cassino aqui de Paris. Do Hotel Paris. Muito lindo. Olha só esse hotel, gente. Olha os detalhes. Que coisa mais linda. Assim, ó. Ali parece a metade da torre, né? Porque a gente está dentro do hotel. Onde tem a torre aí. E, gente, olha que lindo. Todos os hotéis de Vegas são incríveis. Sim. E a gente teve a sorte. A gente chegou bem no dia que está tendo o evento mundial de poker aqui. Então, tem várias pessoas famosas aqui jogando poker. Que a gente veio dar uma espiadinha aqui como é que é. Ali o evento. Mas a gente já ficou muito. E eles estão tendo um campeonato de poker com os mais tops guys, gamers de poker do world. Sério. Pena que a gente não pode assistir. Porque, né? É um evento privado. Mas, olha que demais. Só o lugar aqui. Bom, e depois aqui a gente vai jogar um pouquinho aqui no cassino e dormir pra amanhã ter mais. Muito bem, gente. A gente veio separadinha aqui no café da Leia. Pegar uma manchinha e partir. Agora a gente está indo pra outro lugar aqui de Vegas. A gente vai pra conhecer a famosa Capela do Elvis. Olha que coisa mais linda. Olha esse lugar, gente. A gente quer casar aqui também fazendo a renovação dos votos. E depois daqui a gente vai pra outro lugar, gente. É uns 30 minutos de Vegas. Ali da Vegas Strip. A gente está indo pra um lugar muito, muito lindo. Que fica mais pra dentro de Vegas. E eu vou mostrar pra vocês já já. Esse lugar parece Itália, gente. Olha só. Mas esse lugar é Hotel Hilton em Vegas. Onde tem um lago de incrível. Dá pra fazer vários esportes aquáticos. E a gente vai chegar no lugar que eu quero tanto mostrar pra vocês. Que é esse restaurante Mrs. Coco. Olha que lindo. Ele é todo baseado no Coco Chanel. Ele é incrível. Gente, vocês têm que ir lá conhecer esse lugar. É muito lindinho. A gente veio no restaurante mais lindo de Las Vegas. Sem palavras pra esse restaurante, gente. Sem palavras. Tem vários tocinhos também ali. Tem gelato. Tem café. Almoço. Olha essas tortas. Que delícia. E eu peguei esse drink aqui. Que é uma limonada. Que vem até ouro dentro. Olha que chique. E pegamos essa saladinha proteica. Que tem salmão, avocado, ovo. Tava uma delícia. E além disso, eles têm um pátio muito lindo. Então, gente. Essa foi a nossa viagem de Vegas. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar bastante informação aqui embaixo. E lá no Instagram vai ter mais detalhes sobre os lugares que a gente passeou nesses 5 dias em Vegas. Não se esqueça de inscrever nesse canal. Dá um like nesse vídeo. E até o próximo vídeo. Beijão. Tchau.